Se você está procurando uma chacra com ótima localização, ótimo acesso, um valor excelente, muito abaixo do que a gente avaliou, pertinho da Fernão Dias e pertinho do centro de Atibaia, você tem que dar uma olhada nessa opção aqui. Ela é a melhor opção que eu tenho no momento por vários fatores, principalmente pelo valor. Eu tenho certeza que você vai gostar. O vídeo completo lá no YouTube, todas as informações estão aqui na descrição e dá uma olhadinha nessas imagens aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.